Meu nome é Bruno Speck, sou professor de ciência política na USP, trabalho sobre o tema financiamento político há algum tempo, primeiro estudei comparativamente os regimes de financiamento em vários países e nos últimos anos me dediquei a estudar os fluxos financeiros, quem recebe quanto, por que e qual o impacto no caso brasileiro. O tema do financiamento da política é um tema importante em muitos países, nos últimos 20, 30 anos esse tema está sendo debatido, tem reformas em vários países da América Latina, quanto à forma de regulação do financiamento da política. No caso brasileiro, nós podemos dizer que em relação às três questões importantes, a primeira questão é quem pode doar e quanto, a segunda questão é quem pode gastar e quanto, e a terceira questão é quem recebe recursos públicos e por quais critérios. Então, em relação a essas três perguntas, há 20 anos atrás, um pouco mais de 20 anos, em 93, em reação ao escândalo Collor-PC, o financiamento político no Brasil foi mudado. Anteriormente, antes de 92, empresas não podiam doar, não eram permitidas para fazer doações a candidatos e partidos. Esse era em relação ao primeiro critério. Em relação ao segundo critério, não havia limites quanto aos gastos na campanha, e terceiro, não havia praticamente recursos públicos, um volume muito pequeno de recursos públicos para os partidos e candidatos. Então, com a reforma em 93, mudou em relação ao primeiro critério, a questão dos limites e verações, mudou uma regra importante, a proibição de doações das empresas caiu. Quer dizer, antes as empresas não poderiam doar, depois de 93 elas poderiam doar. Isso era basicamente uma reação à realidade, porque todos os partidos políticos, antes de 93, já estavam recebendo recursos praticamente só de empresas, e essa mudança, então, foi uma adequação da lei à realidade. No segundo critério, não houve mudanças grandes. Antes não havia tetos para os gastos de campanhas, e depois não havia tetos para os gastos de campanhas. Os tetos que existem no Brasil, só para mencionar isso, não são tetos de verdade. Formalmente, cada partido tem que declarar no início de cada campanha quanto vai gastar e, teoricamente, não poderia ultrapassar esse limite. Então, isso seria nominalmente um teto. Mas, isso não é uma regra que limita para todos os partidos, igualmente, os gastos de campanha. Porque nós poderíamos comparar isso a uma situação onde cada motorista colocaria atrás do seu carro uma placa, qual será o limite de velocidade que ele vai obedecer. Então, isso, obviamente, não é um teto para valer. Então, não há teto para o gasto de campanha. Mas, na terceira área, nos subsídios públicos, mudou muita coisa. Antes, já havia os subsídios pequenos em recursos financeiros, mas grandes em termos de acesso ao horário eleitoral gratuito. E, depois, adicionalmente, ao horário eleitoral gratuito, o legislador introduziu um sistema de um fundo público, fundo partidário, para financiar partidos políticos. Então, essas foram as modificações que estão em vigor praticamente até hoje. Então, hoje a gente tem um sistema que é permissivo em relação aos primeiros dois critérios. Não há limites, não há teto, não há vedações que limitem seriamente a origem dos recursos. Não há limite de gastos que limitem o total de recursos que um candidato possa levantar e gastar. E há uma parte considerável de recursos públicos, seja em tempo de horário de rádio e televisão, seja em dinheiro, que ajuda a financiar os partidos e as campanhas eleitorais. Então, essa é a situação atual. Nós estamos atualmente em um debate bem intenso sobre a possibilidade de reforma do financiamento de partidos e eleições. E nesse debate, digamos, um dos topinhos, uma das razões desse debate ser mais intenso do que os debates nos últimos anos, sobre o mesmo tema, é o fato que no Supremo Tribunal Federal está em processo de julgamento uma ação de inconstitucionalidade, na qual uma das questões é se as doações de empresas que foram introduzidas em 1993 são realmente constitucionais. Esse perigo, essa possibilidade que o Supremo proíba essas doações empresariais, pressionou o Legislativo a se posicionar em relação a isso. Então, o atual debate é, em primeiro lugar, uma reação a essa possibilidade do Supremo assumir, digamos, o papel do legislador. E, em segundo lugar, gira em torno de várias questões mais detalhadas sobre, por exemplo, a possibilidade de introduzir limites para as doações, tetos para as doações, limites para os gastos, ou modificar a forma como os recursos públicos são alocados aos partidos e campanhas.